O desmatamento na Amazônia caiu em setembro na comparação com agosto, que foi o mês que registrou a maior destruição de 2012. A seca intensa foi um dos motivos que levou ao aumento dos números. Os dados foram divulgados hoje. Em setembro, o desmatamento na Amazônia caiu 46% se comparado ao mês anterior. Os dados verificados por satélites e divulgados hoje mostram a situação dos dois últimos meses na Amazônia Legal. No mês de agosto, segundo o Ministério do Meio Ambiente, a destruição na região foi a maior desde o início de 2012. Pará e Mato Grosso foram os estados com maior desmatamento. O índice verificado pelo Sistema de Monitoramento em Tempo Real, DETER, mostra que nesse período foram destruídos 522 quilômetros quadrados da floresta. Desse total, 40% foram derrubadas de árvores e 60% degradação, como as queimadas. E o Ministério do Meio Ambiente anunciou novas medidas para combater o desmatamento na Amazônia, com ações de fiscalização permanente, mesmo nos períodos de chuva, além de ações integradas de inteligência ambiental com os Ministérios da Justiça e da Defesa. Nós anunciamos aqui também hoje uma nova estratégia de fiscalização na Amazônia, a fiscalização ambiental federal. A fiscalização ambiental federal passa a ser caráter permanente ou ostensivo, com a participação das entidades federais, civis e militares, que é o caso da Força Nacional de Segurança. E anunciamos também a instituição do programa Proteger Ambiental, pelo Exército Brasileiro, com o Ministério da Defesa, numa estratégia permanente de articulação entre instituições federais que atuam na Amazônia, e a inteligência ambiental federal mudando o patamar de operação. Nos dois últimos meses, os órgãos de fiscalização ambiental aplicaram cerca de 216 milhões de reais em multas e apreenderam mais de 10 mil metros rúbicos de madeira em toras. Nesse período, mais de 30 mil hectares em áreas de desmatamento também foram embargadas. E aí E aí